É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Lembramos neste dia a Santidade de Eulália, Virgem e Mártir. Eulália viveu em Barcelona no fim do século III, numa família que a educou para o bem e para a fé em Jesus Cristo. Quando pequena, Eulália gostava da companhia das amigas cristãs. E por outro lado, fugia do pecado e era inimiga da vaidade. Aconteceu que possuía apenas 14 anos, quando chegou a Espanha a perseguição contra os cristãos por parte do terrível Diocliciano. Eulália soube dos fatos e desejou alegremente o martírio, para assim glorificar e estar com o Cristo. Os pais religiosos resolveram viajar a fim de esconderam-se juntamente com a menina. Mas, uma noite, em segredo, ela deixou sua casa em direção à cidade. Disse que um cortejo de anjos iluminava o caminho de Eulália. De manhã, diante do palácio do governador, ela elevava a voz contra os perseguidores e defendia os cristãos. O imperador não sabia o que fazer. Tentou convencê-la a adorar os deuses romanos. Além disso, se Eulália abandonasse Jesus Cristo, ela seria presenteada com ouro e joias e seus pais seriam também agraciados. Ao ouvir tal proposta, Eulália olhou diretamente para o governador e respondeu-lhe Não perca seu tempo. Mande logo que me torturem e matem, pois nunca abrirei mão da minha fé. Diante da fé e coragem da jovem Eulália, o governador mandou os algozes queimarem o seu corpo com ferro em brasa. E sua oração durante o sofrimento era esta. Agora, ó Jesus, vejo no meu corpo os traços de vossa sagrada paixão. A fé cristã impulsiona-nos a tomar partido exclusivo por Jesus Cristo. Mesmo diante dos maiores desafios, somos convidados a colocar Jesus como a razão central de nossa vida. Iluminados pelo exemplo de Santa Eulália, vamos elevar nossa voz contra as injustiças de nossa sociedade e ficar alerta para denunciar tudo aquilo que fere a dignidade humana. Oremos juntos então a Santa Eulália. Querido Pai, diante de vossa presença de amor e sob a intercessão de Santa Eulália, pedimos humildemente que nos torne capaz de cada vez mais termos convicções de nossa fé e nos impulsione a viver o amor de Cristo na renúncia de tudo aquilo que fere a vida do ser humano. Tudo isso, vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Eulália, rogai por nós.